Fala galera, beleza? Eu sou o Dionísio Silva do canal Xalouki. Antes de mais nada galera, já deixa o like aqui para ajudar a nós. Quem está passando pela primeira vez aí se inscreve para dar aquela força aí para nós. Cara, dá um grito a hoje, você viu? Já está fechando o lojas. Dando mais um rolezinho aqui para o Rio Criado SP. Está meio chovendo, se estiver fazendo uns barulhinhos aí, perdão para nós. Se estiver meio sujo e embaçado a câmera, desculpa nós aí também galera, porque está chovendo. Nós estamos gravando na chuva mais uma vez. Andei meio sumido aí de vídeo galera. É que está meio desanimado aí que perdi a monetização do canal. Mas voltou hoje para nós a monetização e vamos voltar com os vídeos. Então galera, queria desejar um feliz ano novo aí para todos. Estamos no primeiro role aí do ano. Não dei feliz ano novo ainda em vídeo nenhum aí para nós. Não gravei vídeo aí no final do ano. Dei uma parada galera. Estava cheio de probleminha aí. Tive que tinha maldente, não estava conseguindo falar. E quando eu fiquei bom, a moto deu uns problemas aí. Acabou a bateria de moto. Aí nós ficamos uns dias sem ir na rolê. Sem gravar também. Aí nós arrumamos a moto galera. Aí apareceu uns vários outros probleminha aí com a moto. Aí nós estava arrumando a moto. Aí nós ficamos uns 15 dias sem gravar vídeo aí. Porque nós estava dando prioridade para a moto. Então galera, tive que trocar várias coisas na moto. Aí estava parada. Aí não gravei nada para vocês galera. Então essa corrida aqui está ficando de noite. Então eu vejo um buraco. Cadê? Cadê? Cadê o par aqui? Está livre. Deixa eu ver se está gravando. Está embaçado. Parece que não está. Está meio embaçado aqui em torno de par. Pronto. Está meio chugendo ainda galera. Estou indo para casa. Esse aqui é uma tamoiada. O espelho está molhado. A rua está molhada. A rua está molhada. Olha vai Julio. Está chovendo. A rua está molhada. Não vai gravar vídeo mesmo assim. Não. Ninguém na praça. Um salve para a molecada liberal aí que eu sei que assiste o canal. Salve aí galera. Vou deixar gravar aqui com vocês ainda. Vou trazer a bike para gravar com vocês. Uau. Aqui é o que eu ponho o Instagram. Eu vou deixar o Instagram também galera para vocês. Para quem quiser me seguir lá. Segue nós lá. Chegue lá. Chegue lá que nós cheguei de volta. Uau. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá galera. Está escurecendo já que pra mim galera. Ha. Moleque doido. Meio de boa aqui né. Que está molhado. De boa. Dá vontade de acelerar. Fazia tempo que eu não dava rolê galera. Olha lá. Tem uns caras meio doido aí ó. Vamos lá. Cuidado com esses caras. Mas está de boa. Olha lá. Uau. Está chovendo. Vocês sabem. Está criando de moto. Sabe tia. Não tem um de um freio na moto não. Olha lá. Deixa eu limpar. Ae. Ah moleque de hoje. Buraco. Rio claro. Está parecendo a lua. Cheio de buraco. Sai tia. Olha o tio. Você vai passar tiozinho. Pariu tio. É nóis tio. Pegue nóis lá. Ai. Chuvinha mo. Chuvinha. Chuvinha molhada. A vaca chuva está molhada ju. Chuva está gelada. Dói. Estão gravando aqui ainda. Olha esse carinha bem doido aqui. A cara está bem doida também galera. A cara mano. Sinalzinho fechado. Para pegar de costume. Para não falar que não é nóis que está no rolê. Abril. Quem acompanha o canal. E sabe que eu adoro pegar sinal fechado. Não é acelerar. Sabe que eu adoro pegar sinal fechado. Mas. Mas. Todo vídeo tem sinal fechado. Que raiva. Tá molhando a câmera. Então galera. Vou finalizar o vídeo por aqui galera. Tá chovendo demais. Valeu. Valeu. É nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau.